Vocês vão ouvir falar muito mal desse jogo, tá? Vai ter bastante review negativo, bastante crítica, gente xingando o novo Saints Row E é óbvio, sabe por quê? Porque falar mal dá clique, porque falar mal dá view, e view é dinheiro E também porque o jogo é meio ruim, tem alguns defeitos E o jogo é meio ruim Mas ele tem aí um valor a ser explorado, tá? Ele é um jogo mais fraquinho mesmo Mas tem um valor a ser explorado de verdade Então hoje, enquanto eu vou dando, tô aqui mostrando pra vocês um pouquinho desse mapa de Santo Ileso aí Que é um mapa bem legal, um dos pontos positivos do jogo Eu vou pegar um carrinho meu aqui na garagem A gente vai dar uma volta pra explorar o mundo aberto Eu vou mostrar algumas atividades pra vocês E vou fazer o meu review que eu tive até agora Tô mais ou menos com 35, 40% do jogo aí Eu não sei se eu puxo o Fênix Tô com alguns personalizados O Galahad tá personalizado também Mas, enfim Olha pra vocês terem uma noção Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, a Kenshin Eu posso personalizar ela 100% Tem pré-definição Ou eu posso escolher cada uma das peças, tá? Isso também é uma das coisas legais do jogo É por isso que eu tô mostrando Pré-definições, né? Pré-definições não Personalizações Você tem várias personalizações Então eu montei esse Fênix aqui Com essa... Upa, mas peraí que eu vou ter que desligar a rádio aqui Senão o meu... Vai cair a live É o vídeo Enfim, mano Então vamos dar uma voltinha aqui pelo jogo Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o Saints Row Primeiro grande defeito do jogo Eu tenho que falar O início desse jogo é insuportável É um dos piores inícios de jogo De jogo que eu já vi na minha vida, mano É muito ruim A primeira missão é uma missãozinha fechada Um tiroteio que você faz Pra uma empresa de... 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 De segurança Mano, é um saco Aí você chega no seu apartamento Aí você conhece os outros Três protagonistas do jogo, né? Porque o jogo é... A história é bem dividida entre quatro personagens O seu personagem E os outros três Aliás, você tem uma personalização incrível A criação de personagens desse jogo Ela é muito legal Tem muita coisa pra você Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Mas aí depois de você passar por esse processo ali Mano, você tem uma sequência de missão É umas... Duas horinhas e pouco Três horinhas Muito ruim Mano, é muito ruim Eu fiquei me questionando o tempo inteiro Do porquê que eu tava jogando esse jogo Aí o jogo começou a ficar mais legal Bem mais legal A ponto de que agora eu tô com vontade de jogar, tá? Tipo, eu joguei durante o final de semana, né? Então vários momentos eu não tinha como jogar Aí eu falava, mano, que vontade de jogar um Saints Rowzinho, tá ligado? Tipo, porque... Porque aí a hora que tem a parte da... A parte legal do bagulho É... A parte legal do bagulho é realmente bem legal E eles têm bastante capricho nisso, né? A parte legal do jogo, onde tá? Personalização, tá? É... Como eu falei, o mapa é legal, tá? O mapa, ele é este mapa aqui Como vocês podem ver Ele não é muito grande Ele poderia ser maior Ah... Mas ele tem bastante coisa pra fazer Uma das principais coisas pra fazer é Você pode colocar em cada um desses distritos Vocês não lembram quando eu passo o... O cursor em cima Ele meio que faz uma... Uma marcação naquela região Todas as regiões você pode abrir Um negócio do Saints, né? Então, por exemplo Aqui eu abri um food truck de comida O Chalupa Cabra, tá? E aí, quando você abre um food truck de comida Você tem algumas missões pra fazer Que é roubar food trucks E levar até o Chalupa Cabra, tá? E conforme você faz isso Esse lugar aqui Ele vai começar a te dar mais lucro Ali no celular, vocês estão vendo Esse do lado Eu coloquei uma empresa de lixo, né? Que é a Bright... Ah, esse aqui, ó É o Bright Filtry É o meu negócio de lixo, tá? Então aqui ele vai abrir missões De eu roubar caminhões de lixo tóxico pela cidade E eu tenho que entregar ali Conforme você vai fazendo isso aí Você vai ganhando dinheiro Vai fazendo um farm de dinheiro Meio que infinito Aqui nesse aplicativo do celular E nesse aplicativo você consegue Sacar o dinheiro E ele vai direto pra sua conta Dinheiro Até o momento eu não achei nenhuma maneira De quebrar o jogo Nessa questão do dinheiro Tem bastante maneira de ganhar E por que que é importante dinheiro? Porque tudo no game É personalização E personalização É a grande sacada Desse jogo, tá? Como vocês viram ali Tem como você personalizar os carros Qualquer um desses carros Que tá na rua Eu posso roubar ele Levar lá pra minha garagem E personalizar ele A vontade Isso é bem legal Bom, hein? The Sense Roll, né? E aí E tudo isso custa dinheiro, né? Então aerofólio As mudanças de dinheiro do jogo Obviamente Não tem microtransação Pelo menos não por enquanto Eles inclusive dão uma tirada de sarro nisso, né? Eles zoam jogos que usam microtransação Inclusive eu consegui já duplicar carro na minha garagem Eu não sei quantos carros eu posso ter na garagem Mas ó, esse aqui já tá bem legal Então tipo, mano É muito simples o processo, tá ligado? Tipo, você vê aí Você rouba o carro Oh, meu Deus Cai errado Você rouba o carro Deixa eu já desligar aqui o rádio Antes que eu faça a besteira E aí vocês vão ver Eu vou levar ele pra lá, ó E do jeito que você levar esse carro Ele vai ficar guardado na sua garagem, tá? Então assim A partir do momento que o jogo liberou A base do Saints, né? Que é uma igreja, né? Uma igreja velha abandonada Que eles dominam pra virar a base deles A partir do momento que o jogo libera isso, né? O jogo fica muito legal, tá? Ele realmente fica bem divertido Ele tem alguns elementos bem legais Ainda é tudo muito simples E ainda é tudo muito genérico A engine gráfica Quando você passa pela cidade assim O ponto mais bonito dessa engine É a parte da iluminação A iluminação é boa Como vocês podem ver nos carros e tal Mas ainda assim É uma engine bem básica Você vê que a maioria das coisas Quase não tem uma textura muito visual Os personagens Parecem personagens de, sei lá Da época de Playstation 3 Assim, tá ligado? Com um pouquinho mais de resolução Então assim A parte gráfica do jogo Não é muito impressionante Mas Patif E aí? O que você tá achando? Provavelmente você tá vendo Que a física do jogo Ela é esquisita E ela é mesmo O carro tem aquele negócio De bater, sabe? Você coloca de pulada E aperta com a dada Ele dá um socão E as atividades São de maneira geral Bem genéricas também Então Deixa eu mostrar uma aqui pra vocês Tipo Você vai andando pelo mapa E aí vai aparecer Uma marcaçãozinha ali Amarela Deixa eu mostrar aqui E aí Essa aqui Eu acho que Se não me engano Essa aqui é o lixo Eu acho que essa aqui é o lixo Ih, mas essa aqui tem outro andar Ah não, trolaram se fosse mais Ah não, tá aqui, eu achei Então tipo assim Isso é uma das atividades secundárias do jogo Sabe? Tipo Aí você vem aqui E dá um olhadinho no lixo E aí vai ter alguma coisinha Então assim Tudo no jogo é muito genérico, mano As próprias campanhas Encontrei um chapéu legal Já vou mostrar a personalização pra vocês Do boneco também Então assim Tudo no jogo é genérico Mano Você sente o tempo inteiro Que você tá jogando um jogo muito genérico As piadas são bem leves Tem um negócio bem rasinho É tudo É tudo bem genérico O seu personagem Ele é um matador E é isso, tá ligado? Tipo A parada O traço de personalidade dele É ser um louco Então você mata E a parada toda Meio que não choca a galera Tá ligado? Tipo É tudo meio que tipo assim Ah ok Eu vou lá Mato 200 caras E tudo bem A gunfight do jogo Não tá muito legal Já vou mostrar pra vocês também É facinho de mostrar a gunfight Então assim Tudo que você vai fazer no game Acaba sendo Aparentemente Meio genérico Isso incomoda um pouco Tem hora que você fala Nossa né Assim Ai 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 Quase perdi meu carro Assim Dentro do cenário de hoje Então ó Coloquei mano Esse carro agora já é meu E eu já posso customizar ele inteiro Tá? Então tipo assim Ah não Eu quero mudar a pintura dele A parte de pintura por exemplo É de graça né? Então muda a pintura dele Sei lá Pra verde Aí eu quero colocar outro aro Mano Tem uma opção absurda de Apesar de que é cor né? Deixa eu mostrar aqui Pneus Então eu quero mudar o eixo da roda Né? Então Perfil do pneu Você pode mudar e deixar do jeito que você quiser Ah não Quero colocar outra calota Beleza mano Tem outros tipos de pneu aí ó Pra você colocar Tá ligado? Ah não Quero mudar o carro Enfim Então tipo Só pra você ter uma noção A pré-definição aqui Ele mostra algumas Algumas prefeitas né? Pra você que tiver preguiça Ela tem um custo ali Como vocês podem ver E você taca Depois eu vou trazer uns vídeos personalizando Alguns carros Tá? Então é Que eu acho que vocês vão gostar também Certo? Então assim De novo A parte de customização é bem legal E aí que mais tem pra customizar? Quando você libera aqui a igreja Que nem eu falei A igreja muda o game tá? Ele começa a ficar um jogo bem decente A partir do momento que você libera aqui a igreja E aí você tem algumas opções de personalização Dentro da igreja né? Então você pode conseguir um item Por exemplo Eu quero colocar Deixa eu ver onde tem o espaço Posicionar colecionável Aqui tipo Eu posso colocar um colecionável no teto Eu posso colocar um colecionável aqui ó Então ah não Eu vou querer colocar esse negócio aqui Que eu achei Tá ligado? Então tipo Você pode ir customizando a sua base Assim como você pode também customizar A roupa do pessoal da gangue né? Então você pode fazer o custom dos próprios personagens E obviamente que você pode customizar o seu personagem O legal é que você pode personalizar ele a qualquer momento né? Então você pode mudar a roupa em qualquer momento Direto pelo seu celular Então se eu quiser mexer alguma coisa na roupa dele aqui ó Simplesmente troco a roupa dele né? Ou se eu quiser mudar a aparência física dele completamente também né? Então você pode clicar aqui em corpo Eita nós E aqui por exemplo você pode mudar né? Deixar do jeito que você quiser Com o formato de corpo que você achar mais legal Até o gênero localizado dele Por causa da censura Mano e você pode fazer tudo Você tem total liberdade pra mexer o que você quiser no seu personagem A qualquer momento E isso também é um ponto bem legal Porque de novo No final das contas É meio que O jogo é praticamente inteiro sobre isso Tá ligado? Então é sobre customizar a sua experiência O problema é que a jogabilidade realmente fica bem genérica Então por exemplo Você vai ter uma missão que parece um filme de ação Ah você tem que pular naquele trem Mano é resumidamente é chegar do lado do trem Dirigindo e apertar o X E aí tudo acontece na tela Sabe? Tipo A parte do combate tá um pouquinho também genérica Deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu tenho uma missãozinha aqui de proteger a região Que é pro meu negócio né? Então eu vou matar a polícia Pra eles não encherem o saco no meu negócio né? Mas o combate é importante Porque não vai acontecer meio que isso Tipo assim Ah tenho que entrar na missão Aí vem aquela game fight Tipo mano Básica As armas também dá pra customizar elas bastante Visual e estilo E enfim Mas tipo assim Ah vou matar os caras Aí vem aquela horda de inimigos Com uma barrinha na cabeça Aí você fica matando eles E acaba Tipo os inimigos são sempre iguais Às vezes vai ter uns inimigos Ah não Esse aqui é o chefão Aí o chefão mano É a mesma coisa Só que é um inimigo tipo Com mais vida Tá ligado? Tipo ó Deixa eu te mostrar pra vocês aqui A gente tem umas finalizações no jogo Mas ó Eu tô com uma finalização aqui Pra vocês verem São bonitinhas as animações de finalização Ah E aí você começa E é isso ó Os caras tiram de mim O jogo não tem um sistema de cover Você tem como até agachar e tal Mas não tem nenhum sisteminha de cover Ó Você vai tancando Tira a torta e a direita Eu tô meio que dando isso aqui Mas Acho que eu vou morrer inclusive Vai que porra é que esse lugar Eu não tinha um cover Mas vai ter mais Pegaram o saque Ah não Esse aqui é Não era nem missão de proteção Era a missão de Pegar o saque Ali é a missão de proteção Mas o combate é isso E aí você fica meio que jogando isso em loop Às vezes muda o cenário Às vezes você vai ter alguma estratégia De pegar um coverzinho Marcar os caras à distância Mas em suma É você ficar acabando Com a barrinha de vida deles Tá ligado? É... E aí beleza mano Aí você vê Rouba uma motinha Aí você tem umas gracinhas pra fazer Aí você pode Pá Mas aí depois volta É meio que isso É você ficar jogando em loop Pra juntar o dinheiro Pra você poder personalizar Aqui tem uma lojinha de arma também Dá pra personalizar umas arminhas Só pra vocês verem Deixa eu ver se aqui tá aberto E... Aí você consegue mexer Numas arminhas Mano e é isso Tá? É isso É uma experiência genérica Mas eu confesso Que eu tô me divertindo Talvez até por uma carência Do que jogar Tá ligado? Tipo Você pode fazer melhorias Né? Também Mas a personalização Não é só em Em condição da Do visual da arma Né? Mas ó Você pode mudar a cor De algumas peças Da arma Você pode Adesivar a arma Né? Então ó Tem uma adesivinha Inclusive ficou bem legal Você pode colocar uma Uma O que seria uma O padrão Né? Então seria tipo Uma estampinha Tá vendo? Então é tipo Mano Você meio que consegue É isso Você consegue dar a sua cara Pro jogo Assim E viver essa aventura É... Bem à vontade Na real Bem livre Assim né? Experiência Tem algumas missões secundárias Que são bem interessantes Tem uma missão de RPG Bem legal Que você joga com armas De isopor Assim Tem bastante história rolando Os outros três protagonistas Tem algumas histórias também É... Conforme você vai avançando Ele vai ficando Vai ficando menos desinteressante A história Vai começando a ter um pouquinho Mais de profundidade É... Mas é pouca ainda Não é um negócio Você vai jogar Tipo assim Não Não vai ser uma história Que vai te marcar Não vai ser Nada vai marcar no jogo Mas Às vezes você quer um joguinho De roubar carro De trocar tiro É... Eu tô jogando no controle Funciona bem no controle Tá? E às vezes é isso que você quer Você quer tipo Roubar carro Trocar tirinho Personalizar Tunar carro Mudar seu boneco Dar umas risadinhas Às vezes você sai um arzinho Daí você faz... É isso Tá? É o que você vai fazer Quando você estiver jogando Esse jogo Definitivamente não é Uma experiência Que vai te marcar Não é uma experiência É... Ah, para ti Vale a pena Eu acho que ele tá caro Se não me engano No Playstation Ele tá full private No Playstation Xbox Não assim É... Eu acho que Por exemplo Se você tiver algum jogo De backlog Aí Que definitivamente É mais bem avaliado Vale a pena você jogar Outro jogo De... A bela física Né? Ah... E sempre fica Né? Sempre fica meio que Na expectativa De algo Próximo Do... Do... De um... De um GTA Né? Quando a gente pega Um negócio assim Mas é obviamente Que não vai chegar Nunca vai ser um Central Que vai... Que vai compensar Aí Que vai chegar Perto de um GTA Né? Mas... Tá lá É uma experiência É... Honestamente O começo do jogo Foi tão ruim Tão ruim Que tava insuportável E depois que eu liberei Tipo, tá sendo legal Assim, tipo Eu vou jogando Sabe? As missões principais Você acessa direto Pelo seu celular Aqui em missões Ah... Vocês vão ver Que eu fiz bastante missão Até E... E você aperta Vai ter uma historinha Uma cutscenezinha O jogo tá com legenda Tá com textos em português Ah... Então assim De tudo Ah, porra Patife Tô afim de jogar Um joguinho de roubar carro Faz tempo que a gente Não joga um joguinho assim Né? Roubar carro Trocar tiro Customizar Tunar Postar corrida Essas coisas Tem aí Ele tem um modo co-op Eu não testei Mas deve ser legal Jogar ele no co-op Porque tudo no co-op é legal Ah... Então assim De novo É... É um jogo fraco Né? É um jogo fraquinho mesmo Ah... Definitivamente Não vai fazer era No videogame E tudo mais Mas é um jogo Mano, legal Divertido Eu tô jogando Eu tô dando risadinha E tá maneiro E eu sei que tem um público Que gosta bastante assim Né? Desse estilo de jogo Então... É... Cara Vale Vale, 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 vale Vale a jogatina Vale a experiência Se você tiver como Ah... Não é... Não é um terror Não Não é o pior Não Mas também não é um jogo Que, meu Deus Vai mudar a sua vida Tá ligado? Tipo... Eu queria um caminhão Eu precisei que ia dar pra fazer mais coisas Mas é legal É legal Eu já mudei um boneco umas 4 vezes Nessa... Nessa... Nessa minha jogatina Tem algumas missões como eu falei Que são bem legais São bem diferentes As outras são bem genéricas Ah... O mapa é ok E a personalização É definitivamente o ponto alto do jogo É divertido Eu tô gostando Eu tô jogando Eu tô jogando e tô gostando Inclusive eu devo trazer mais conteúdo Eu vou trazer um vídeo turnando alguns carros Eu vou trazer vídeo... Ah... Mexendo Bom, acho que é isso Acho que eu vou fazer um turnando os carros É... E se eu tiver avançando mais pra frente Se tiver algum negócio muito legal E se vocês estiverem dando bastante like Aí eu trago mais conteúdo pra vocês Tá bom? Espero que tenham gostado Eu não queria me estender muito nesse vídeo Que era só um geralzão Mas se vocês quiserem alguma coisa pontual do jogo Manda aí nos comentários Alguma coisa que você ficou curioso pra fazer Ah... E tá aí O meu mini reviewzinho Ainda não zerei a campanha, né? Não sei se tem muita coisa pra mudar ainda no jogo Mas eu vou atualizando vocês conforme É... Eu for jogando É nóis Espero que tenham gostado Se inscreve se você não é inscrito ainda Hoje ainda deve ter um segundo vídeo De Saints Row Customizando carros Porque eu acho que é um dos negócios mais legais que tem no jogo Nos vemos na próxima Um beijo É nóis Tamo junto E tchau